I know I'm fine, but the money makes me handsome Walk around, smell it like a come up in the answer Mas agora vamos falar do Flamengo, porque é o seguinte O Flamengo joga amanhã com aquela formação da semana passada Vai ser Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta Pedro e Gabigol Esse é o time do Flamengo para amanhã Mas um time do Flamengo está deixando uma ótima impressão Que é o outro time do Flamengo O time alternativo que está sendo usado pelo Dorival Júnior No campeonato brasileiro, que goleou o Atlético Goianiense E que venceu o São Paulo no Morumbi Ainda não estrearam Varela e Pulgar E com a possibilidade do Oscar vir Ainda não está definido Então o time que está jogando é esse No brasileiro Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas Diego, Vidal, Vitor Hugo, Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro A pergunta é Esse time aí alternativo do Flamengo Ele é o quarto melhor time do Brasil? Olhando assim a escalação e tal Porque, embora estejam mal A gente tem uma ideia de que Palmeiras Flamengo titular E o Atlético Mineiro ainda tem no papel os melhores times do Brasil Esse quarto time do Flamengo aí Esse alternativo do Flamengo É o quarto melhor time do Brasil? Isso dá o que falar A tornetagem solta aqui O quarto do Brasil? É Na frente do Fluminense? Na frente do Atlético Mineiro? Não é esse? Eu acho o time do Flamengo Ele está botando quem está na frente Então era Palmeiras Atlético Mineiro e Flamengo Assim, escalação, olhando no papel ali, né? Seria o quarto, mas os três na frente desse time seria bom Atlético Mineiro e o Flamengo titular O Flamengo titular, o Palmeiras e o Atlético Mineiro Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, é Esquecendo a fase e olhando o time ali Os jogadores e tal A escalação, que é muito boa do Atlético O Flamengo principal e o Palmeiras com o time que a gente sabe Eu posso incluir o Fluminense e o Atlético Paranaense? Você deve Você acha que o Fluminense e o Atlético Paranaense Com os times titulares são melhores que o time reserva do Flamengo? Eu acho que sim, porque o Atlético Paranaense parou o time titular do Flamengo O Fluminense é o único time do Rio de Janeiro que bate de frente com o Flamengo Foi amassado pelo Flamengo, né, Pascoal? O Atlético Paranaense foi amassado pelo Flamengo A bola não entrou naquele dia, né? Você acha o time do Atlético Paranaense Principal Que jogou quinta E vai jogar na próxima quinta Melhor que esse time Eu acho que é Eu acho que Esse menino que joga no meio campo, esse canhoto aí, é um negócio de louco, hein? Vitorugo? Esse Vitorugo O Vitorugo Ele não é centroavante, não Ele joga de centroavante na base, mas ele não é centroavante, não Ele tem várias posições, né? Quando São Paulo, o Lázaro que fez mais o homem de frente, né? Marinho pela direita Esse rapaz aí não conta nada pra ninguém É mais um que vai ser diferente no futebol brasileiro Marca aí no seu caderninho Agora, eu acho o... Você acha o Atlético melhor? Acho o Fluminense Melhor Eu acho o Fluminense o quarto melhor time do Brasil Sim Na minha opinião E ainda tem o Atlético Paranaense Que é melhor que o reserva do Flamengo Que ainda não tem o Pulga, volante da seleção chilena E o Varela Terá em breve Pode ter no final de semana contra o Atlético Paranaense Se puder acrescentar Se puder O jogador que tá lá, o Oscar não tá É, o Oscar não É esse time aí Ah, pode ver Mas aí eu vou acrescentar mais dois Quais dois, hein? Estou machucado, mas estão no Flamengo Estão no Flamengo Rodrigo Caio e Bruno Henrique E aí eu pergunto se é o terceiro melhor time do Brasil Não, mas aí não estaria na reserva Não, não estaria na reserva Mas aí os que estão jogando estariam A pergunta é essa aí Se entrar Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Oscar Não, Oscar não tá Varela e Pulga Eu vou perguntar se é o melhor time do Brasil Aí é diferente Mas como eles não estão A pergunta é essa Esse time que está jogando do Flamengo aí É o quarto melhor do Brasil? Não, não, não Não, não, não Ele, ele brigaria Por uma Libertadores Ali O G6 G6 Brigaria Concordo Brigaria Porque o time do Atlético Paranaense Eu gosto Tá arrumado, encaixadinho Então ele vive um momento Mas esse time aí Ele tá sendo alternativo A palavra diz Pra alguns jogos A gente não sabe Ele com a responsabilidade De jogar o campeonato todo E aí pode vir Jogando o campeonato todo Com ritmo Pode até brigar 40 segundos pra terminar o programa Presidente Manda aí Não, vamos falar em nomes Vamos falar em time Como time Nós vamos fazer em breve O quem é quem Contra Atlético Paranaense Não, não Mas aí Coríntia Aí, aí, aí Não, aí vai Você tacataca Vocês me preparem Se preparem que vem mais por aí Mas quem entrar a Varela Agora quem entrar a Varela Nós vamos perguntar se é o terceiro melhor Do Brasil E para o Henrique Eu sei que eu estou bem Mas o dinheiro me faz Me handsomer Eu me passei em torno E olhei em torno E olhei em torno E olhei em torno E olhei em torno